O deputado Márcio Camargo anuncia uma importante conquista de seu mandato, assinatura de um convênio que autoriza o início de obras em oito escolas estaduais de Cotia. O benefício foi um pedido do deputado para o FDE, o Fundo de Desenvolvimento da Educação, órgão responsável por viabilizar a execução das políticas educacionais definidas pela Secretaria Estadual de Educação. Mas quero agradecer muito o secretário por ter visitado a nossa cidade, trazer essa reforma para oito escolas hoje, são 27 escolas estaduais aqui no nosso município, municipais que tem mais de 100, 104 escolas municipais. O FDE é presidido pelo ex-prefeito de Botucatu, João Curi Neto, do PSDB. A verba de 800 mil reais será destinada para melhorias em infraestrutura das unidades escolares. O prefeito Rogério disse, feliz a cidade que tem um deputado que trabalha por ela, mas feliz o Estado que tem um deputado que trabalha pela educação. Faz toda a diferença. As obras vão ser feitas nas seguintes escolas estaduais. Pedro Casemiro Leite, Batista C. Pelos, deputada Conceição da Costa Neves, Fernando Nobre, professor Odair Pacheco Pedroso, Sindrone Anunes Pires, Fernão Dias Paes Leme e professor José Barreto. O evento de assinatura foi realizado na Escola Estadual Fernando Nobre, em Cotia, e contou com a presença de várias autoridades, como o prefeito do município, Rogério Franco, vereadores, o secretário de Educação do Estado, José Renato Nalini, e o presidente do FDE, João Curi Neto. Feliz a cidade que tem um deputado que represente, que possa intervir com o governo do Estado, com secretários, com governador, para que a gente possa atingir nossos objetivos, que é melhorar a qualidade de vida da nossa população. Muito obrigado, uma honra tê-lo aqui presente. Obrigado, deputado. Obrigado, João. A gente fica muito contente e muito satisfatório também de poder ser contemplado com a reforma da escola, onde eu estudei desde a primeira série, me informei nessa escola, então a gente fica muito contente, deputado, de ter essa honra aí, de poder estar tendo esse privilégio, de ter esse benefício do governo. O mais importante é dentro, mas também a atmosfera externa da sala de aula é muito importante, tanto para os alunos quanto para os professores. E essa sensibilidade, senhor deputado, e a sua sensibilidade de atender o cliente da nossa cidade, me deixa muito, muito feliz de dizer que lá atrás, quando dizia que o mais carmado e a senhora deputada de Gutiá, eu não estava lá. Muito obrigado, que Deus abençoe você, que Deus com esse resto de mandatos, Deus vai te considerar mais mandatos, que você liga disso, e também Deus abençoe você, mas isso é da fé. Sabemos que as escolas estaduais realmente estão precisando fazer isso, e essa reforma vem em duas horas, que vem de modo ao ensino da população e dos alunos. Quero aqui também agradecer o doutor João Cury, presidente do UFDE, obrigado por essa parceria com o deputado. Deputado, muito obrigado, e obrigado, doutor João. Todos esses pleitos só foram possíveis porque nós tivemos a liderança do deputado Márcio Camargo, brigando por esses recursos, indo até o estado. eu recebi várias vezes, onde ele fez os pleitos, apresentou a justificativa, e o governador, então, entendeu que era o momento da gente fazer a reforma em oito escolas estaduais aqui em Portia, para melhorar as condições da educação aqui no município. Parabéns a vocês, e parabéns a todos que participaram dessa grande conquista.